Então, nessa ação penal 506-31-30-17, continuidade do depoimento do senhor ex-presidente Luiz Nácio Lula Silva. O Ministério Público falava então dessa matéria. Eu refiro a essa matéria, está na nota de rodapé 386 da denúncia, é uma matéria veiculada no portal UOL, dizendo que já havia um espaço físico reservado para ser a sede do Instituto, localizado perto do Parque do Ibirapuera, o imóvel da Rua Berbeck exatamente fica nesse local, Lindeiro, Avenida 23 de Maio, próximo ao Parque do Ibirapuera, e que esse projeto era tocado por um grupo de apoiadores. O senhor ex-presidente saberia explicar como a imprensa já sabia isso em 2010? Tem tanta coisa que a imprensa já sabe que a senhora não sabe, doutora. Tem tanta coisa, doutora. Então, doutora, é o seguinte, a senhora pode abrir um processo contra o jornalista do UOL que escreveu isso, se ele pode explicar para a senhora. Pois não. A matéria diz, um prédio de três andares, próximo ao Parque do Ibirapuera, em São Paulo, está reservado para ser a sede. A mesma matéria diz, segundo a fonte, Lula e Marisa já visitaram o local. Em princípio, o presidente avaliou que o prédio seria muito grande, já Marisa, que deverá dar a palavra final, gostou do espaço. Essa matéria é uma desfaçadez. Eu visitei o prédio com a dona Marisa, em junho de 2011, para dizer que nós não íamos adquirir aquele prédio, que não tinha nenhuma utilidade daquele local para fazer, e que a gente iria pedir o terreno. Certo. Quem marcou essa visita? A que o senhor está fazendo referência de 26 de julho de 2011. O Paulo Okamoto, presidente do Instituto Lula. O que está vendo? Já foi referido aqui, já foi esclarecido. Por isso, eu pediria à vossa excelência que observasse as respostas que já foram dadas, a fim de que não haja repetição das perguntas. Pois não. Nas respostas escritas que o senhor ex-presidente prestou nas investigações, evento 1, anexo 273, o senhor ex-presidente disse que não houve nenhum contato com o Grupo Adebrecht, e reafirmou isso aqui hoje, com respeito ao imóvel da rua Doutora Berbeck. Eu gostaria de mostrar ao senhor esses e-mails, e-mails juntados aos autos, trocados entre Paulo Camoto, que o senhor disse que era a única pessoa que conhecia, com quem o senhor tratou, da questão do terreno, e João Alberto Louveira, empregado da Odebrecht, agendando a visita do dia 26 de julho de 2011 no imóvel. É o evento 1, anexo 248. O senhor quer ver o e-mail? O companheiro Paulo Camoto já esteve aqui. Deixa eu lhe falar. A senhora não pode ficar perguntando para mim e-mail de João falando com Maria, se eu sou Lula. Não, é porque, como o senhor disse, Não, tem algum e-mail para mim? Doutora, tem algum e-mail para mim? Tem algum e-mail para mim, doutora? E houve uma troca de mensagens com relação ao imóvel? Doutora, tem algum e-mail para mim? E daí a pergunta do Ministério Público? Doutora, tem algum e-mail para mim? A senhora pode esperar o depoente fazer a resposta. Eu estou respondendo a pergunta, inclusive. É que você lê isso aqui aí. Doutor, vamos aqui. A questão colocada, o senhor é a seguinte, o senhor tinha conhecimento dessas mensagens? Não tinha conhecimento, doutor. Eu só queria que a senhora perguntasse de coisas que foram direcionadas a mim. Certo. Mas aí, veja, o senhor ex-presidente, é uma pergunta normal, olha. Teve conhecimento disso ou não teve conhecimento disso? Pronto. Tem necessidade de... Mas, doutor, o senhor sabe com uma coisa repetida muitas vezes? É, é oportunidade que o senhor tem que se defender. Então, a pergunta é normal, olha. Tem e-mails do fulano X e do fulano Y. O senhor teve conhecimento disso? Não, é que já foi respondida, né, excelência? O que é normal é a repetição. Não, essa pergunta não foi feita. Doutor, mas deixa eu fazer só a pergunta para entender. Não, 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 vamos seguir aqui as indagações. O senhor me permite, por favor? Permito. Esse presidente permite uma colocação? O que a minha colega estava dizendo é que o senhor, até o presente momento, tem apontado o senhor Paulo Alcamoto como sendo a pessoa, o seu interlocutor para esses assuntos. E estes e-mails eram justamente dirigidos ao Paulo Alcamoto. Não foi apontado como interlocutor. Acho que a afirmação de vossa excelência não corresponde com o que foi dito pelo depoente. O depoente disse que foi informado da visita pelo senhor Paulo Alcamoto. Não usou a palavra interlocutor que foi usada por vossa excelência. Mas não era o Paulo Alcamoto que tratava desse assunto? Não, mas deixa eu falar, doutor. É que o Paulo Alcamoto é presidente do Instituto Lula. Ele é o presidente. As pessoas não tinham nenhuma obrigação de conversar comigo sobre o Instituto. O Instituto tem uma diretoria. O Instituto tem conselho fiscal. Eu só estou querendo dizer, o Paulo Alcamoto era o presidente... Não, aliás, é o presidente do Instituto, que tem um conselho, sabe? Que tem uma direção e que, portanto, o Paulo não estava lá me representando. O Paulo estava discutindo as coisas em nome do interesse do Instituto. Quando o Lula morrer, que não existe mais... Todo mundo fala que não vai morrer, eu espero demorar muito. Ou seja, o Instituto deve continuar. Não vão tirar o meu não porque eu morri. Então, se o Paulo for por dentro, ele vai continuar tratando do Instituto Lula do mesmo jeito. Mas seguimos adiante aí na questão. Pois não. Nas respostas escritas que o senhor prestou durante as investigações, anexo 273, evento 1, o senhor ex-presidente disse que o imóvel da rua Berbeck teria, então, sido oferecido ao Instituto da Cidadania, mas que recusou a aquisição conforme deliberação da diretoria. O item é da resposta desse anexo a que fiz referência. O senhor ex-presidente poderia explicar quando a diretoria se reuniu para deliberar sobre isso? Não sei, querida. Não sei. Como ocorreu essa deliberação? Na deliberação, no dia que eu fui lá, pelo menos. Houve uma reunião específica para isso? Não. Eu não. Eu fui convidado a ir visitar o terreno, que era um terreno que estava sendo oferecido para compra. E nós fomos lá e achamos inadequado. E essa deliberação foi formalizada de alguma maneira? Não. Deve ter sido depois, na reunião da direção. Deve ter discutido que não aceitou. O senhor tem conhecimento da formalização? Não, não tenho, querida. Não tenho. Também pediria que o senhor ex-presidente referisse ao membro do Ministério Público pelo tratamento protocolar devido. Como é que seria? Doutora? A senhora ex-presidente, eu vou pedir realmente, até peço escusas, não percebi isso de maneira tão clara. Sei que, evidentemente, o senhor ex-presidente não tem nenhuma intenção negativa em utilizar esse termo querida, mas peço que não utilize. Pode chamar de doutora. Também. Senhora procuradora. Também. Perfeito. O senhor Alexandrino Alencar relatou aqui em juízo que o Grupo Odebrecht continuou procurando imóveis para o Instituto Lula depois da visita feita em julho de 2011 ao imóvel da rua Doutora Berbeck. Foi, inclusive, apresentado um projeto feito pela Odebrecht para a reforma do atual prédio do Instituto Lula, aquela sede localizada no Ipiranga. O senhor teve conhecimento disso? Eu não tenho conhecimento, doutora, e acho que é mentira. Porque depois que nós fomos ver e achamos inadequado, nós fomos à Prefeitura de São Paulo falar com o prefeito Kassab, que aceitou mandar um projeto de lei para a Câmara de Vereadores, doando um terreno na Cracolândia para que nós fizéssemos o Instituto. A Câmara de Vereadores aprovou o terreno e, com base nesse terreno, nós começamos a elaborar um projeto do que seria o futuro Memorial da Democracia. Eu não me refiro, na pergunta que fiz, ao projeto apresentado pelo Escritório de Arquitetura de Marcelo Ferraz, para o terreno da área central de São Paulo. Eu me refiro aos projetos que estão juntados nos autos, no evento 928, que são projetos produzidos pela Odebrecht, segundo Alexandrino Alencar, a pedido, e que houve grande prospecção de imóveis durante mais de dois anos para o Instituto Lula, após a desistência. O senhor confirma esse fato? Não, não, o FIM não acredita nisso. O senhor tem conhecimento? Não. Não. Pois não. Qual a relação do senhor com Alexandrino Alencar? Ele era empregador de Odebrecht e andava com o Emílio Odebrecht. Ele o acompanhava nas reuniões com o senhor na presidência? Só um momento, por favor. Com relação à referência que o senhor fez ao fato de ter mantido diversas reuniões com o Emílio Odebrecht, e agora o senhor disse que está às vezes acompanhada de Alexandrino Alencar, o senhor poderia esclarecer a sua relação com o grupo Odebrecht? A mesma relação que eu tinha com todo o empresariado brasileiro. Se a doutora se lembrar bem, eu fui o presidente que mais fui ao Ministério Público. Eu fui o presidente que mais reuni empresários de todos os setores desse país. Fui o presidente que mais viajei ao mundo. Fui o presidente que mais viajei no país. E, portanto, fui o presidente que mais tive contato com empresários. Muitos, mas muitos. Com todos. E o Emílio era um grande empresário, como era grande empresário, a Camarco Reio, a OAS, os produtores de etanol, o pão de açúcar, as indústrias automobilísticas. Toda a gente conversou comigo todo o tempo. Não tinha preferência ao Odebrecht. Mas nessas reuniões, Emílio Odebrecht levava pedidos de interesse do grupo Odebrecht? O Emílio era um empresário organizado e eu passei a adotar. Todo empresário que conversasse comigo tinha que dizer antes qual era o assunto. Porque você não pode fazer uma reunião com o empresário e chegar lá, o empresário chegar com uma pauta e você não tem informação. Então, Emílio levava a pauta do setor. Levava a pauta da Abdibe, levava a pauta do Sindicato da Condição Civil. E assim levava. O etanol levava a pauta do setor de etanol. A indústria automobilística levava a pauta da indústria automobilística. Levava questões relativas à Petrobras? Relações ao desenvolvimento do Brasil. E a Petrobras era uma empresa que tinha muita importância no desenvolvimento do país. Pois não. Há uma outra audiência, um documento relativo à audiência com o presidente Luiz Inácio. Além daquela que fiz referência anteriormente, é um documento que consta do evento 928, anexo 13. Audiência com o excelentíssimo senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, Brasília, 5 de agosto de 2005. Dentre os diversos pontos desta pauta, há referência, no item 6, de versos, relação com a Petrobras versus importância do diretor PR. Seria Paulo Roberto? O senhor tem conhecimento? Antes, pela ordem, eu gostaria de esclarecer, pela ordem, que esse documento é objeto do incidente de falsidade também. Certo. A pergunta é se o senhor se recorda dessa reunião. Mas é que me parece... Se teria havido essa reunião e se foi tratado de ser... É que a defesa, eu gostaria só de ter a palavra. O doutor intervém toda hora no interrogatório novamente. Tudo bem, mas é... A ordem é um engano. Tudo bem, só que a lei me dá esse direito de formular a questão de ordem. Estou levando ao juízo a questão de que este documento é objeto de incidente de falsidade que ainda não foi processado. Perfeito. Mas isso impede de ser feita a pergunta sobre ele ao seu cliente? Isso impede, sim. Impede. Por uma simples questão, porque há, inclusive, informações que foram juntadas aos autos a respeito disso... O doutor já colocou o seu ponto, agora sim. Sim, mas se a vossa excelência puder... Não, eu já ouvi o senhor. Eu não terminei o meu raciocínio. Eu não terminei o raciocínio. É que a vossa excelência aqui é contada em casa. Nós estamos para ouvir o senhor ex-presidente. O incidente não impede as perguntas. E a pergunta se recorda de uma reunião em que houve esse tema. Só isso. Tem medo que o seu cliente tenha que responder? Não, medo não tem. Medo nem tem. Vossa excelência não respeita a defesa. Vossa excelência não respeita a defesa. Mas está mais uma vez claro que vossa excelência não respeita a defesa. Vossa excelência não respeita a defesa. Então, se vossa excelência seguir a lei e processar o incidente de falsidade, a defesa agradece. Agora, se a lei é diferente, então a defesa vai não só lamentar, como tomar as providências legais. A sua questão está indeferida, doutor. Doutor está errado, o incidente está sendo encaminhado e nós podemos indagar o seu cliente sobre esse objeto dessa reunião. Se ele não se recordar ou se isso não aconteceu, isso é perfeito. Doutor, não precisa intervir na audiência a todo momento, que isso é perturbador, perturba a ordem normal da audiência. Farei as intervenções sempre que necessário e vossa excelência não poderá me impedir. Doutor Moro, eu só queria dizer o seguinte, vamos voltar à normalidade aqui ao seguinte. Vocês têm o direito de perguntar, ele tem o direito de não concordar, o juiz Moro tem o direito de indeferir, ele tem o direito de falar ou não falar. Então está definida a questão, então eu peço para o senhor responder. Nunca, nunca o Emílio discutiu comigo o cargo da Petrobras, nunca. E não ousaria discutir, nem ele e nem um outro empresário. Essa pauta de audiência é de agosto de 2005, quando Paulo Roberto Costa já ocupava o cargo. Eu não sei. Tratavam sobre a atuação? Eu não sei. O senhor não sabe dizer. Pois não, agradeço. Há também um documento nos autos, evento 928, anexo 34, é um e-mail de Marcelo Odebrecht para Pedro Noviso, seu pai Emílio. Eu não sei se o senhor conhece o teor desse documento que está nos autos. É um e-mail de 31 de outubro de 2006, em que Marcelo Odebrecht, dirigido ao seu pai e a Pedro Noviso, com o seguinte teor. Pedro, meu pai, nas conversas com Lula, equipe, acho importante mencionar em termos de pessoa. E aí tem o texto. Manutenção de Guido e equipe no Ministério da Fazenda. Estão afinados e jogando. Garantia de não paralisação. Tenho o apoio de grande parte do setor produtivo e certa reação dos bancos. Manutenção de Damian e equipe do BNDES. Estão afinados, inclusive com o MF, imagina o Ministério da Fazenda, o que é importante. E jogando com efetividade. Uma das melhores equipes em anos no BNDES. Márcio Fortes, um dos quadros mais eficientes e leais do governo. Conhece como poucos e sabe tratar a burocracia do governo. Marta Suplicy, dos quadros mais eficazes do PT. Petrobras, Gabriele, Duque e Paulo Roberto. Eficientes e de muita lealdade e compromisso com as necessidades do governo. Sabendo conciliá-las com os interesses internos corporativos. E segue ministérios executivos de infraestrutura, integração e transportes principalmente. Precisa um choque de gestão para pôr em andamento projetos, inclusive PPPs. Eu indago o senhor especificamente com relação a referência a Petrobras, Gabriele, Duque e Paulo Roberto. Nessa época, outubro de 2006. O senhor tratou desses assuntos, senhor? Doutora, por favor, não pinça apenas o Paulo Roberto a Petrobras. O senhor quer ver o documento? Ou seja, a primeira vez que eu vejo alguém elogiar um conjunto de pessoas do governo. Elogiar o ministro da Fazenda, elogiar o presidente do BNDES, elogiar tudo. E a senhora tente escolher para ir na Petrobras. Eu vou lhe dizer uma coisa. O Paulo Roberto era um técnico que foi escolhido por ser competente. O Zé Sérgio Gabriele era o presidente da Petrobras por competência. Portanto, as pessoas elogiarem não é demérito, não. É motivo de orgulho para quem era presidente da República. Era motivo de orgulho. Portanto, eu tenho orgulho se as pessoas elogiaram gente do meu governo. Certo. A pergunta objetiva é se o senhor Emílio Odebrecht elogiou essas pessoas ou tratou das questões dos diretores com o senhor ex-presidente. Eu vou repetir. Eu pensei que eu tinha respondido, doutor Moro. Não é exatamente como ela quer que eu responda, mas como eu sei responder. Nunca, vou repetir, nunca o Emílio Odebrecht ou qualquer outra pessoa, sabe, de empresário discutiu comigo, diretor de empresa pública. Na pauta de reunião, também juntada aos autos, é uma pauta do dia 17 de janeiro de 2007? Só registra, é um papel apócrifo e que também é objeto de incidentes de falsidade ainda não processado. Pois não. Trata-se do documento juntado pelo colaborador Emílio Odebrecht, que está no evento 928, anexo 8. Não sei se o senhor quer olhar o documento. Doutor, Emílio é colaborador de quem? Do Ministério Público? Celebrou acordo de colaboração com a Procuradoria-Geral da República homologado pelo Supremo Tribunal Federal. Sabe que eu poderia utilizar uma fala do doutor Moro, sabe que não é correto ficar utilizando pessoas que são acusadas, que já prestaram declaração, para acusar um inocente. Neste documento que fiz referência, há um tópico que diz orientação como EO, Emílio Odebrecht, proceder com JD, José Dirceu, mais AP, Antônio Palocci, e R, semanal, versus J. O senhor, ex-presidente, orientava Emílio sobre como proceder com José Dirceu e José Dirceu... Essa leitura é textual que a V. Exª fez? É fruto da colaboração. Pergunta, a leitura que a V. Exª fez, é textual, entre aspas, ou a V. Exª inseriu informações na leitura? Orientação como EO, proceder com JD, mais AP e R, semanal, versus J. A leitura interior, então, não era textual. Agora, a leitura é textual. Trata-se de documento apresentado por Réu Colaborador. É, o senhor... A pergunta. A pergunta. Refaço a pergunta ao senhor. O senhor orientava Emílio Odebrecht sobre como proceder com relação a José Dirceu e Antônio Palocci? Doutora, por que que eu haveria de orientar o Emílio como conversar com qualquer pessoa? Parece que ele negou o conteúdo dessas atas todas e nega o... Essa questão já encerrei com relação às atas. Só para ganharmos tempo. Pois é. A construtora Norberto Odebrecht fez doações de R$ 4 milhões para o Instituto Lula entre o final de 2013 e 2014. São recibos nos eventos 1008, anexo 3. O senhor ex-presidente sabe por que que essas doações foram feitas? Doutora, eu já respondi, mas vou responder outra vez. Odebrecht não tinha que pedir a opinião do Lula para fazer doação, porque o Lula não é diretor do Instituto Lula. Se ela fez alguma doação, essa doação está contabilizada no Instituto. Antônio Palocci disse que pediu essas doações para Marcelo, atendendo solicitação de Paulo Camoto. O senhor tinha conhecimento disso? Não. O senhor Marcelo Odebrecht disse que essas doações foram deduzidas de uma conta corrente geral de propina mantida pelo grupo Odebrecht para beneficiar o governo do Partido dos Trabalhadores e também o excelentíssimo ex-presidente. mais hilariante que eu ouvi na fala do Palocci. Eu, sinceramente, não sei qual era a relação que o ex-ministro Palocci tinha com o doutor Marcelo Odebrecht. Eu não sei. Os dois têm mais de 35 anos de idade, têm autonomia, conversavam e nunca me pediram para conversar. Se eles conversavam coisas, se tinha fundo, se não tinha fundo, o doutor Palocci que explique. O Marcelo que explique. O dado concreto é que nem o Marcelo, nem o Emílio Odebrecht, eu nunca... Doutora, se eu responder e a senhora não prestar atenção, eu vou achar que não tem sentido o que a senhora me perguntou. O seu depoimento está gravado, senhor presidente. Sabe, mas eu queria que a senhora ouvi isso, porque quando a senhora pergunta eu fico olhando para a senhora. Até por uma questão de respeito. Certo, mas o senhor estava respondendo, né? Eu estou lhe falando que nunca o Marcelo Odebrecht, nunca o Emílio Odebrecht, nunca nenhum empresário nesse país discutiu finança comigo. Nunca. Alguma vez lhe referiram sobre a existência de uma provisão de valores denominada conta amigo ou subconta amigo, que está registrada em planilha... Não, eu fico sabendo disso porque a imprensa escreve. Planilha Programa Especial Italiano, não. Eu tratava os empresários como empresários. Portanto, eu vou repetir, porque eu não sei se tem mais perguntas, doutor, o seguinte. Eu tomei posse em janeiro de 2003 com o Presidente da República, deixei a presidência dia 30 de dezembro de 2010. Eu continuo desafiando um empresário que diz o seguinte. Eu conversei de dinheiro com o Lula, seja 10 centavos ou 10 milhões. Eu nunca autorizei, nunca permiti, porque eu não queria nem perder o respeito com relação a eles, e não queria que eles perdessem o respeito com relação a mim. Era por isso que esse país não dava certo. Porque o país era tratado como se fosse uma coisa pessoal. Mas o senhor já respondeu isso aí. Eu tenho uma questão adicional, com relação à empresa DAG. O senhor conheceu a empresa DAG? Doutora, eu não conheço a empresa DAG. Nem antes, nem durante e nem depois. Tudo que eu sei da empresa DAG é o que vocês falam pela imprensa, é o que a imprensa publica. Certo. Deixa, por favor. Consta que a empresa DAG efetuou custos com o afritamento de uma aeronave que foi cedida para uso do senhor ex-presidente em viagem realizada à República Dominicana, o que é o objeto de uma ação que corre na décima vara federal. Eu posso citar o número 0016-093-96-2006-401-3400. O que consta dessa ação é que a empresa DAG já afretou a aeronave. O senhor tinha relação com essa empresa DAG, como acabei de perguntar anteriormente? Doutora, eu fiz 76 viagens nesse mundo para fazer palestra. Eu não contratava palestra. E eu não contratava avião. As pessoas que me contratavam tinham obrigação de me pegar em São Paulo, me levar onde essa palestra e me trazer de volta para São Paulo. Eu nunca fui saber quem é que pagava. Porque nos contratos meus, a empresa que me contratava era obrigada a garantir o direito de ir e vir meu. Portanto, eu não sei se quem pagou foi a DAG, o Itaú, o Bradesco, o Bamerindos. Não tem a menor noção. Agora, se tiver, deve estar no contrato. O senhor tem conhecimento que a empresa DAG fez pagamento da ordem de 800 mil reais para o senhor Glaucus da Costa Marques no bojo da contratação deste imóvel da rua Doutora Berbeck Brandão? Eu vi no depoimento do Glaucus ele dizendo isso. Agora, pelo que ele disse, ele tinha direito de receber? É a participação dele no negócio, na venda? Qual é o erro? O senhor sabe se ele empregou recursos nessa compra? Ah, não sei. Não sei. Por favor, eu queria que o senhor, ex-presidente, respondesse só três ou quatro questionamentos aqui, até porque já estamos nos alongando no tempo e cansando a todos. Primeiro, o senhor, quando depôs na outra ação penal, o senhor mencionou de um encontro com o Renato Duque num hangar, num aeroporto, em São Paulo, em 2014. O senhor se recorda desse momento? Me recordo. Tá. O senhor não ocupava mais a presidência da República nem tinha cargo na direção do Partido dos Trabalhadores. Qual foi o objeto dessa discussão, dessa conversa? Eu já disse no meu depoimento da outra vez. Pois não. Eu já disse no meu depoimento. É. Pela ordem, excelência, esse fato também não consta na denúncia. Quer dizer, vossa excelência está... Mas ele diz respeito à contextualização dos fatos... Sim, mas não é objeto da denúncia. É isso que eu estou afirmando. Se não é objeto da denúncia, já foi... Então, a gente deveria do seu questionamento. Sim, mas já foi esclarecido no depoimento anterior. Não é objeto da denúncia. Então, diante disso, a defesa técnica orienta que o depoente não responda. Não é objeto da denúncia. Tem alguma questão complementar, doutor, sobre esse conteúdo? Gostaria de fazer, ainda que a orientação seja para não responder? Não, eu queria só que ele esclarecesse qual é a razão pela qual ele conversou com o Renato Duque. Até porque, doutor, se o senhor me permitir concluir, por favor, o senhor ex-presidente disse aqui que não tinha relações com ex-diretores da Petrobras, que não lidava com eles corriqueiramente, no dia a dia. Então, eu queria saber por quê, qual é a razão de, neste momento, ter encontrado o Renato Duque. Mas se a orientação é de não responder... Esta questão, como eu já disse, não é objeto desta ação penal. Então, aqui o depoente está para fazer a sua autodefesa em relação ao objeto desta ação penal. O objeto desta ação penal são oito contratos firmados pela Petrobras. Certo, doutor, não sei se alongar, já entendemos a posição da depresa. O senhor ex-presidente não pretende responder a essa questão. Não, ele poderia fazer como o senhor fez no começo. Certo. Mas, assim, doutor, tem alguma questão adicional relativa ao que ele já respondeu? Porque ele já respondeu, realmente, sobre esse fato e eu estou aproveitando o depoimento. Então, vamos aproveitar. Se tiver algum ponto adicional, sim, se não, daí... Vamos deixar. Mas, só mais um esclarecimento aqui. O senhor usou uma expressão, quando falou do apartamento, contigo ao seu apartamento lá em São Bernardo, que houve o falecimento do proprietário e a aquisição. O senhor utilizou uma expressão que foi lógica sequencial. Que a lógica sequencial foi comprar para continuar a poder utilizando aquela... Não, não foi feita essa afirmação. A lógica sequencial... Pois não. A lógica sequencial foi continuar pagando aluguel. Porque eu já via pagando desde 1998, quando eu comprei. Certo. Então, a lógica sequencial era continuar ocupando e que o aluguel continuasse a ser pago. Era isso. Mas quem fazia o pagamento dos aluguel... Já foi esclarecido. Doutora, de 2007 para diante, quem pagava isso até o dia 31 de janeiro de 2010 era a segurança da presidência da república. A União Federal. A presidência da república. A União. Isso está documentado nos autos, excelência. Várias vezes foi feita essa afirmação. O presidente acabou de dizer que ele vinha pagando. Certo. É que já... Ouça o documento dos autos. O ponto só que eu queria esclarecer aqui é que o senhor não cogitou da compra do imóvel... Não cogitei da compra do imóvel porque a dona Marisa não queria morar mais lá. O terceiro aspecto que eu queria que o senhor, vossa excelência, por favor, esclarecesse é o seguinte. O senhor... Antônio Palocci foi seu ministro, foi seu companheiro de partido. O senhor o demitiu como ministro. Ele foi eleito deputado federal. O senhor o conhecia talvez melhor do que qualquer uma das pessoas nessa sala. Eu pergunto, o senhor nunca identificou essa faceta que o senhor, tão negativo que o senhor está atribuindo... Não, eu terminei elogiando o Palocci. Eu disse que o Palocci foi o ministro da Fazenda muito competente, que ajudou muito esse país. Eu disse que eu não conhecia, era essa simulação que ele fez aqui a semana passada. Ele veio, doutor, me desculpe, mas ele veio... Para cumprir um ritual. Quem conhece o Palocci como eu conheço, percebeu que ele estava cumprindo um ritual. Eu já vi o Palocci em situações difíceis na área econômica. O Palocci veio preparado para dizer, sabe, que tinha um fundo que eu sabia. Para dizer que o doutor Emílio tinha me procurado para conversar. Para dizer que eu tinha tentado bloquear a justiça, que eu chamei ele para conversar, para bloquear a justiça. Então, foi um conjunto de simulações que o Palocci fez, por isso que eu utilizei a palavra simulador, tudo com o objetivo de duas coisas. Que é o objetivo de diminuir a pena dele, ganhar os benefícios da delação, e quem sabe, ficar com um pouco dos recursos que foi bloqueado, que ele ganhou como consultor. É isso, isso ficou claro quando ele disse, estou aqui para ter os benefícios da lei. Eu lamento, porque eu sou um cara que gostei muito do Palocci, tive boa relação com o Palocci, acho que o Brasil deve ao Palocci, sabe, mas lamentavelmente o Palocci se prestou a um serviço, sabe, pequeno, porque inventar inverdades para tentar criminalizar uma pessoa que ele sabe, que não cometeu os crimes que ele alegou, é muito desagradável. Eu fico pensando como é que está pensando a mãe dele agora, que é militante do PT e fundadora do PT. Eu fico imaginando como é que estão as pessoas que militavam com ele no PT. Então é lamentável, eu sinceramente não tenho raiva do Palocci. Não leve essa imagem que eu estou a raiva do Palocci. Eu tenho pena dele ter terminado uma carreira tão brilhante da forma que ele terminou. Certo, vamos interromper pelo tamanho do áudio.